E entra comigo o Roberto Justus e a Tiziane dos bastidores do Ricardo Almeida. Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Estou prestigindo o teu amigo Ricardo Almeida? Meu amigo e eu só prestigio ele com tudo, né? Ele me veste. Tudo bem, Tiziane? Ah, dá um look geral na Tiziane. O que está vestido, Tiziane? Eu estou com a roupa da Issa. Olha que bacana. Inevitável não falar sobre essa relação. Tudo, as mil maravilhas. Graças a Deus, né? Estamos casados agora há dois meses, né? Vai fazer dois meses. Mas é bom, é isso. Ah, uma delícia. Fica muito depois que oficializa ou não? Não, a gente ainda está bem namorando, né? Está bem gostoso. Me conta um pouquinho aí da vida profissional, como é que está. Temos previsões de um novo programa? Temos, já estamos gravando um novo programa, que vai pro ar no início de agosto. Eu aprendi três e estou muito animado, porque está realmente muito bacana. O público vai gostar. A obrigação nossa é fazer melhor, né? Tem uma legião de telespectadores no Rio Grande do Sul que te acompanha nesse programa. Eu sei disso, já estamos quase um ano fora do ar e você não tem noção da cobrança. As pessoas me mandam e-mails, as pessoas me encontram na rua, pedem o programa. Eu estou muito feliz com isso. E espero que essa expectativa seja compensada com um belo Aprendiz 3. Olha, pelo que eu já orei aqui nas araras do Ricardo, vem muita risca de giz. Tu é muito sóbrio ou tu curte uma padronagem diferente? Ele luta comigo para fazer eu me descontrair um pouco, né? Mas eu realmente sou clássico. Então ele já conhece meu estilo. Eu não preciso nem ir lá. Ele tem minhas medidas. Eu falo, Ricardo, eu preciso de um terno, preciso de uma camisa. Ele já manda para a minha casa. Não preciso nem ver. Às vezes ele manda um tecido para eu ver. Mas hoje eu estou, assim, esportivo, sem gravata, para dar uma quebrada. Justos, inevitável não te perguntar em função das brincadeiras do Tom com o topete justos, né? O cabelo. E aí, me conta um pouquinho disso. Tem mesmo aquela função toda de cabelo? Não. Acorda, lava, vem. Isso é uma bobagem que não tem tamanho. Mas acho que como é um assunto que virou uma brincadeira nacional com o Tom Cavalcante, eu entro nessa. Primeiro que não tem o topete como aquele Tom Pet tem, né? Que um dia eu vou bater, né, aquele Tom Pet. Não no Tom, no Tom Pet. Mas, enfim, agora eu não passo nada com esse cabelo. Lavo esse cabelo e saio. Vou embora. Eu seco ele para não sair molhado, como a grande maioria dos homens fazem. Não tem nada de mais. Agora, profissionalmente, a história do Tom só veio te dar mais base com o programa. Agora, pessoalmente, algumas vezes mexia com o teu psicológico ou não? Pelo contrário. Ele é super amigo. Eu até dou dicas. Eu falo para ele como eu acho que tem que fazer. Libero o nosso programa para ele saber o que está por trás do nosso, para ele poder imitar. Eles precisam saber antes, né, para poder fazer igual. Enfim, é muito legal. Você só imita aquilo que tem sucesso na vida, né? Então, os grandes artistas do Brasil que foram imitados é porque fazem sucesso. Eu, com tão pouco tempo de programa, ele já fez uma sátira dessas. Para mim, isso é sinal de sucesso. Luciane, em paralelo com a relação, o que anda fazendo? Bom, eu começo a gravar Cidadão Brasileiro, né, na Record, agora em agosto. Vou ser uma hippie. Qual é o nome da personagem? Então, não sei ainda, porque o Lauro César ainda estava focado na primeira fase. Eu entro na segunda fase, né, nos anos 70. Vai ser bem legal. E eu começo a gravar dia 7 de agosto, a partir, assim, da primeira semana. Já estou estudando e estou louca para saber qual é o nome da personagem, o que ela vai ser, né? Eu só sei que ela é uma hippie e só. Roberto Justus e a Tiziane. Aliás, a Tiziane engajou sobre o nome Justus, não? Continua de ser piano. Ela chama agora a Tiziane Justus. Pinheiro Justus, né? Bom desfile para você. Obrigado. Tchau.